Olá minha gente, tudo bem com vocês? Um lugar específico para iniciar esse vídeo, como vocês estão? Tudo bem gente? Me diga, como está sendo por aí? Se está chovendo? Se já começou a cigarra? Gente, por aqui chuva pouquinha, bem mínima, mas a cigarra já começou, como vocês estão ouvindo por aí? Eu acredito que vocês estão ouvindo. E pessoal, eu tive sumidinha aqui no canal por uns 15 dias, né? Até mais talvez, o João apareceu e eu não, mas vou contar para vocês o que aconteceu. Então aí você já deixe seu like, nós vamos começar um vídeo bem bacana, feliz por estar melhor, só melhorando a cada dia e estou aqui de novo, firme e forte, como o Senhor me prometeu. Sairei daqui só quando Deus quiser. Enquanto Ele me der força para estar aqui, aqui estarei. Então bora gravar um vídeo aqui na roça, bem bacana gente. Hoje é dia de cuidar por aqui, é dia de plantar sim, mas é dia de cuidar na minha casa também. Passei muitos dias sem cuidar direito. Então chegou a hora, deixe o like, deixe o comentário. Quem está chegando agora já se inscreva no canal, que vai estar só somando para nós aqui. Só somando, venha fazer parte dessa turma do meio. Então bora gente, bora começar mais um vídeo aqui no canal. Gente, bora conversar um pouquinho sobre o que tem acontecido com o Cágua. Há mais de mês, quase dois meses, desde quando teve aquele dia do porco aqui que eu gravei lá no rancho, eu tive uma pequena queda do chão mesmo, gente. Estava agachada e ali batia a bunda no chão e a perna esquerda foi para a direita. E desde então começou a dor aqui do lado esquerdo, tipo como se fosse nos rins. E sentindo muita dor, tinha horas sem chegar a amarela. E dor, remédio, dor, remédio, dor, né? E nada melhorava. Fiquei por assim muitos dias, muitos e muitos dias. Até que resolvi na emergência em Goiânia. Lá eles me deram medicamento. Primeiro fizeram os exames de urina, sangue e alguns da coluna, que foi só o raio-x. Não fiz aquele exame melhor da coluna. Ele falou, você vai ter que ir no médico normal para poder fazer. O dia que eu tive da emergência. E esse dia eu estava, eu acho que não estava existindo mais não, de tanta dor. Aí ela aplicou o remédio no soro. Eu tomei vários medicamentos no soro e injeção. Melhorou um pouquinho. Falou, pode ir embora, vai tomar o medicamento em casa agora. Passou o medicamento. Medicamento fortíssimo, gente. Cheguei aqui, fui tomar o medicamento. Primeiro dia, tomei, a pressão alterou um pouquinho. O segundo dia, a pressão deu um boom lá em cima. Vai lá em cima mesmo. Nossa, nós ficamos assim. O João ficou desesperado. De remédio de bastante língua e remédio para beber. Tudo eu fiz, porque aqui só tem postinho na cidade mais próxima. E para aí eu teria que viajar mais de 100 quilômetros de novo. Aí amenizou, fui amenizando. Depois fui baixando, 14, 13. Fui baixando. Então, 13 é quase que normal. Passei a noite passando mal, na verdade. Mas dormi um pouquinho, melhorou. Quer dizer, fiquei ali naquela, não pude tomar o medicamento direito. Mas o pouco medicamento que eu tomei no hospital, valeu um pouco. Porque eu melhorei, praticamente, pessoal, eu melhorei uns 80%, uns 50%. Ainda estou sentindo um pouco. Na verdade, gente, eu tenho um outro médico marcado também para a semana que vem. E eu já tive no médico essa semana, que foi uma médica do rim também, para ver se é rim, ou se é coluna, ou se foi da queda. Porque tem três possibilidades de estar acontecendo alguma coisa aqui nessas costas, que eu não sei. Porque a dor é só do lado. Eu acho que é coluna, eu acho que é da queda, achar é uma coisa. A gente tem que ter certeza do que está acontecendo. Porque onde tem dor, tem infecção. Porque deve estar infeccionado de alguma maneira. Então, eu estou aguardando aí, descobrir direito o que está passando, para tomar um antibiótico certo, exato, para melhorar essa dor e ficar 100%. É isso, minha gente. Então, eu estou falando aqui, porque eu passei muitos dias sem vir no canal. Mas esse canal, eu gosto de falar muito estranho, porque eu gosto de animação nesse canal. Mas, às vezes, é necessário, né, gente? Acontece, tem que falar. Porque fiquei quietinha, resolvi me ausentar um pouco. E me dá o luxo de cuidar bem da minha saúde, como eu estou cuidando. Não descobri ainda, 100%, o que é. Não descobri. Mas vou cuidar até descobrir. Porque a minha saúde, para nós aqui, é prioridade. A minha é do João, para que a gente possa viver bem. Tem limitações de alguma coisa ou outra, mas para que a gente possa viver bem. E é isso. Muitas plantas. Porque nós temos, não de chegar de Goiânia, gente, nós chegamos ontem. E trouxe plantas, e trouxe algumas coisinhas já para colocar aqui ao redor da casa. E é isso. Bora começar esse vídeo, porque tem muito o que fazer aqui hoje. E hoje é dia de gravação, que beleza. Estou feliz, gente, só de estar aqui gravando. Então, bora. Tirei o microfone para vocês ouvirem direitinho a cigarra. E aí? Estão ouvindo, gente? De manhã, é muito barulho de cigarra. Aí, por volta, assim, mais tarde um pouco, aí vocês não vão ouvir tanto, não. Mas é isso, gente. Ah, e eu quero dizer também, pessoal. Sobre o meu conteúdo aqui no canal. O que é seu conteúdo, Joana? Aqui ao redor. Aqui é casa, rancho, porco, galinha. É... Porque não as vaquinhas também, mas sempre mais ali, de longe. Mostrando ela pra vocês o quanto é lindo ver elas em frente à casa, igual tá aqui. A árvore que ela fica debaixo já encheu de folha. Tá lá lindas. E... Por que não mais vai lá no curral, mostra de pertinho o leite? Porque, gente, aqui o João não tira mais leite há muito tempo. O João tirou leite por poucos dias. Viu? Ele, como ele ama ali a questão das vaquinhas leiteiras e gostaria de ter uma renda a mais, é claro. Não é só isso. Ele tentou, mas a coluna... Sentiu muito da coluna e deixou. E é isso, pessoal. Então, quem tira leite não é nós, mas há muito tempo, viu? O João tirou por um tempo. Então, o conteúdo é aqui mesmo, no rancho, casa, planta. Muita planta, gente. Muita planta. Porque aqui eu tô em pleno... Em pleno, assim, construindo o jardim. Jardim é imenso. Vai vir muita frutífera, porque... Quase não tinha frutífera. Tinha algumas, mas são poucas. E a gente tá plantando agora. Então, é momento de... Arregaçar a manga. E fazer muita coisa aqui. O dia que vem gente ajudar, é melhor. E o dia que não vem, a gente trabalha conforme o que... O que dá conta. Bora, gente. Tomamos um cafezinho. Já é quase nove horas, eu creio. E eu quero ter uma palavrinha com vocês. É o seguinte. Tem muitos inscritos aí que estão com a história de coitadinho pra cá, coitadinho pra lá. Eu não sou coitado, gente. Coitado é o diabo. Eu não sou. Eu sou um cara... Você é abençoado, menina. Eu sou um cara muito abençoado por Deus. Que eu devo a ele só. Então, esse negócio de coitado não existe aqui entre eu e a Joana. Nós somos um casal unido. Aonde um faz, o outro faz também. Se eu não gravo ela, porque eu não gosto muito de gravar. Então, mais ela que me grava. Mas não existe, coitado, aqui na minha casa, não. Existem pessoas abençoadas por Deus. Ô, Glória. Existem pessoas aqui, pessoal, abençoadas. Deixa eu ver esse... Gente, nós somos pessoas abençoadas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus mesmo. Então, tem limitação? Tem. Igual todo lugar, toda casa. Mas as limitações são poucas. Glória a Deus. Não pode certas coisas, mas pode outras. E pronto. E vai vivendo e feliz. Dando glória a Deus. Aleluia. E é isso, gente. Viu? Não fica falando isso mais não. Fala outras coisas boas. Fala coisa boa aí. Tanta coisa boa para falar, gente. Coisa ruim já tem demais nesse mundo. Eu, às vezes, faço alguma coisa para ter certeza que está dentro do que eu dou conta de fazer. O que eu não dou conta, o que eu não posso, eu não faço. É, e fica assim, às vezes, quase quando eu como mãe do João, gente, provedor da casa que é ele. Vou falar outra coisa. Viu? A Joana nunca manda eu fazer nada. Já? Ela manda eu parar de fazer. Só que eu não paro porque eu tenho que fazer. Porque se eu parar, em geral... Ele tem que movimentar, pessoal. Eu travo. O João tem que movimentar. Eu tenho que estar movimentando dentro das minhas limitações. Quem tem problema de coluna, articulação, essas coisas, sabe que não pode parar. Aí, às vezes, eu passo além do normal porque o sangue está quente. Você vai fazendo, ok. Só que ela manda? Não. Aliás, ela manda eu parar o tempo todo. O tempo inteiro. Eu brinco com ela 24 horas por dia porque tudo que eu vou fazer, eu não posso. Ah, não, João. Fica mais quieto. Aí eu deixo ela entrar para dentro às vezes. Aí deitar ali na rede. Fica mais quente de boca. Aí na paz. Não fica muito... A gente conversa e faça as coisas. É só questão, pessoal, de botar um como coitado e o outro como vilão. Isso não existe aqui. E se não sei se vocês são acostumados com marido e mulher direito, não é todos os jeitos. Isso é 10%. Mas que vem para a ordem desse alé. Então, isso se tornou muito chato aqui no canal. Bora seguir adiante, na paz, na tranquilidade. Ô, Zé. E sobre o que a Joana grava aqui no sítio, aqui, muita gente procura. Não grava mais as vacas, nem tira leite. Gente, eu não tenho mais vacas. Eu não tenho as vacas. Eu arrendei o sítio. Então, assim, tem um pessoal que vem todos os dias, tira o leite. Sempre está aqui mexendo com o gado, que é deles hoje. O dia inteiro. Então, para a gente ficar lá filmando, eles trabalhando, não é bom. O João mesmo falou para mim, não filma mais lá tão de perto, não. Filma de longe. Eles não são exigentes, de jeito nenhum, gente. Passaria isso em leso com vocês. Só que a gente mesmo é que não fica. Entendeu? Deixa eles à vontade para chegar, sair a hora que eles quiserem. Tranquilinhos. E a gente tranquilo de cá, fazendo o nosso. Precisou deles estar ali. E se eles precisarem da gente, a gente está aqui. Gente, é isso. Bora trabalhar, gente? Faço muito rápido. Gente, coloquei esse microfone aqui. Eu não gosto. Não gosto de microfone mesmo. É algo que incomoda. Mas é por causa do barulho da cigarra. Agora vamos ver as plantas. Ah, gente. Não, bora. Bora, bora. Só vem, só vem, gente. Só coisa boa. Glória a Deus, gente. É só gratidão a Deus. Por mais que eu tive ruim. Tem que trabalhar. Bora trabalhar. O que eu estou fazendo aqui? Só batendo muito papo com vocês, que é bom demais da conta. É. Mas tem que trabalhar também. Bora trabalhar, gente. Bora para mais vídeos. Não é isso? Se vocês gostam, então assiste os vídeos. Envie esses vídeos para alguém. Bora. Não é isso? Tá vendo, gente? Que lindeza! Essa é a jiboia! Uma das jiboias que eu tenho. Tanto que ela linda! Maravilhosa! E ela, gente, é pra colocar naquela primeira prateleira ali, ó. Pra ela cair. E aí eu fui arrumei o cachepô pra colocar ela. Porque tava sem cachepô, tava com o prato de baixo pra não sujar lá, né? Derramar na minha prateleira. E aí eu ajeitei só o cachepô. Vou mostrar pra vocês. E mostrar também, pessoal, que essa daqui de cima ficou linda. Gente, eu amei! Essa aqui tava lá, ali do lado de fora. Falei, ah, não vou levar pra dentro. Ela é tão delicada, tão linda. Olha a carnezão ali, admirando a beleza. Tá bonita. Eu achei que ela ficou linda aqui nesse lugar. O que temos na cristaleira? Nada ainda, pessoal. Nada, nada, nada. Mas agora vamos ter. Vamos ter, gente. Comprei ontem, foi o joguinho de copo. Ele é de cristal esse aqui? Não é. Deixa eu mostrar a caixa. Pega essa caixa pra mim, Cheiro, por favor. Mostra a caixa. Ele é só de vidro mesmo. Mas eu gostei porque a jarra tem tampa. Aí eu gostei demais. Falei, ah, não. Esse aqui deixa eu levar pra minha cristaleira. Aqui em casa uma coisa que tem pouco, gente, é copo. Tem muito nessa caixa de tudo, mas copo é pouco. Porque quebra, acaba quebrando muito. É que beleza. Tira a tampa. Agora vai, né? Tá lá de fora. Aí. É... Com tampa. Isso me agradou demais. Vou colocar lá dentro. Aqui, presente que o vovô babão. Olha que viu, gente. Gente, esse presente aqui, a Cajuana foi comprar os vidros. Na hora que eu vi, eu não resisti. É, a cara do Beto. Com menos de comprar pro Beto. Não sei se ele vai gostar, né? Vamos ver a chegada dele lá. É, vamos. Já tá combinado o despacho pra lá, gente. E a Jordana gravar ele... A Jordana vai gravar a emoção dele na hora que receber esse presente. É, eu vou mostrar pra vocês. E mais aqui... Cheira, abre esse aqui pra mim, por favor. Esse aqui também é um jogo de copo, gente. E olha que beleza aqui, pessoal. O topo. Isso aqui, gente, pros banheiros. Porque a gente ainda não tem nos banheiros os... O suporte. O suporte. Nenhum suporte, né, Cheira? Nenhum. Agora... Teremos. 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 É suporte de papel higiênico, suporte de toalha de... De rosto. De rosto, suporte de toalha... Grande. De banho. Para os três banheiros que tem aqui, cara. E alguns ganchinhos também, gente. Só um, proveu? Ah, foi só um ganchinho? Só um. Aqui, põe as duas toalhas. Coloca uma toalha estendida e o outro... O outro gancho. Cadê o gancho? Por aqui. Olha que eu arrumar lá. Eu mostro isso aqui pra vocês. Vocês se olhem isso no outro vídeo. Aqui, gente, esse é cristal. Esse é o cristal, gente. Esse é cristal. Esse copo é de cristal. Você vê que é diferente do vidro. Mas isso aqui eu quero pro batidão mesmo. Isso aqui, gente, olha. Boêmia cristal. Esse é cristal. Esse é cristal. Olha, gente, vai ter um cristal na minha cristaleira. Teremos hoje um jogo de copo na minha cristaleira. Pessoal, dessa vez foi um jogo de copo. Cristal. Ele realmente é cristal, né? E esse joguinho aqui de copo com a jarra. Que é só vidro mesmo. E que vai ser muito útil aqui dentro de casa. Sabe arrumar a cristaleira direito, Joana? Ainda não, mas vou aprender. Porque eu sou boa pra estudar e eu vou lá estudar. Logo que eu usei isso aqui. Deixa eu ver a cristaleira linda. Pegou uma escrita que disse pra mim. Joana, não tenha pressa pra arrumar a sua cristaleira. E eu concordo com ela. Tem que ser devagar pra colocar as coisas que a gente mais gosta. E em uma dessas aqui eu quero pôr só taça. E ontem eu só vi uma taça assim muito grande. Não, exagero, né, gente? Mas a boca assim bem grandona. E aí eu vou ver direito assim. Se compra três, três jogos do mesmo jeitinho. Um maior, outro menor e outro menor. Fica bacana aqui. Quero encher um só com taça. O outro não. Quer pôr jarro, quer pôr algumas coisas. Porcelana, realmente não entra aqui não, viu? Aí eu vou deixar as porcelana de lado. Vou pôr no outro, tá? Que é minhas xícaras. Isso eu gosto mesmo de usar lá fora. E é isso, pessoal. Essa planta, gente, é o Guaimbé. O Guaimbé eu quero colocar no jardim da frente. Ela vai queimar com sol? Vai. Mas também corre sério risco de adaptar o sol. E é isso que eu vou... Nós vamos plantar lá e ver o que vai acontecer. Vai queimar bastante. Aí a gente deixa, não tira. E espera nascer novas mudas. Porque eu quero que fique o jardim bem cheio. Mas trouxe só quatro Guaimbé pra colocar lá no jardim da frente. Agora eu vou mostrar pra vocês. Porque o Guaimbé fica bem grande. Aqui tá amarrado, gente. Eles ficam lá com assim. Pra ficar mais fácil pra gente trazer. Esse aqui nós compramos em Goiânia. E essa aqui é o chanadu. Que nós vamos pôr depois dessa aqui. Quatro Guaimbé, seis chanadu. Colocar entre uma e outra. Pra preencher mais rápido. Que é esse o nosso intuito. E nosso intuito é que eles realmente resistem. Que adaptem ao sol. Tem tudo isso. No começo vai ter ali um sofrimento ali com o sol. Essa aqui eles dizem que é direto no sol. Aí você coloca lá no sol quente do nosso Goiás. E ela sofre um pouquinho. Agora já essa, gente. Pode colocar 100% no sol. E ver seu jardim florido aí. E eu esqueci o nosso Sampatios. É um negócio assim. E eu vou plantar numa... Num base que eu tenho. Numa bacia. Plantar ela na bacia. Deixar bem linda aqui. Perto da minha casa. Aqui em frente. E é isso. Esse aqui nós compramos só pra frente da casa. Porque tem que fazer a experiência. Ver se vai aguentar. Olha aqui a que eu coloquei aqui. Ó. Tá linda. Tá linda. Pequenininha e linda. Tem duas aí. Aqui outra aqui ó. Tem que pegar. Tem que pegar. Tem que pegar. Tem que pegar. Que loucura. Tem que pegar. Aqui lá. Foi aquele casinho de Marimbondo que tinha feito o sofá. Pessoal vocês conhecem a cigarra? Foca nela cheiro. Tá focando? Tá dando pra ver direito? Tem que dar. Dá pra ver direito. Tá bonita. É essa que canta até morrer. É essa que tá cantando. Escuta ó. Essa canta até gente. Explodir. Até explodir. Aqui dentro da varanda ó. Tem duas. Tem duas aqui. Mas acabou demais. Ano passado isso aqui foi muito pior. Mas depois que limpou. Ela já afastou um pouco. Diminuiu. Diminuiu bastante. Eu acho assim. Elas foram pro mato né. É. Aí deixou nós mais sossegados. São as storas. Outro. Diminuiu. Se inscreva no canal. Terminamos de almoçar, gente, depois de ter limpado toda a casa, e eu na maior fé de chuva, porque tá um vento, olha como tá as palmeiras ali, mas vento forte, forte assim, né, é bom de ver. Mas tem sol, pessoal, vocês tão vendo? Mas querendo mesmo é ver chuva, gente. Cadê a chuva, meu Goiás? Mas, torcendo pra que venha bastante chuva. É isso, gente, na fé, que a casa ficou limpinha, ó. Então, boa, até melhoro quando eu vejo tudo limpo, organizado. Aí, beleza, que ficou. Trouxe a planta lá de dentro, vou passar os riscos lá de fora. Vou fazer a poda nela igual foi feito nessa aqui. Porque se abre bastante galho e a planta fica bem mais bonita. Olha a diferença. É assim que eu quero. E agora é limpar aqui, gente, a... Aqui é a cozinha da organizada. Onde foi parar minhas plantas? Vou plantar agora também. E é isso, lavando roupa agora. Casa limpa, limpa, que beleza. E vocês perguntando que piso é esse. Pessoal, esse piso é o... Mudei de lugar pra vocês verem direito. Tem muita gente perguntando que piso é esse. Esse é o Carvalho Malta da Embramaco. Ele é de régua, pessoal, tá vendo? É régua de 1,20 por 20 ou 30. Então, um negócio assim, é régua. Carvalho Malta, Embramaco, ele é porcelanato e aquele que é sem brilho. Gente, estamos aguardando a chuva. E você? Fala aí. Rapaz, tem que chover, né? Estamos superando ela. Já deu uns pingos hoje. Não, mas foi muito bom. Foi um sinalzinho de chuva. Praticamente não choveu. Aí vem ela, vem hoje. Deus te abençoe. Já sabe... Aonde ela vai ficar? É, onde tudo vai ficar aqui em casa. Já é... A gente já quase vai pôr muita coisa. João, é melhor tirar com o negócio aqui nas laterais, entendeu? Por quê, gente? Agora a gente já sabe onde vai ficar tudo aqui em casa. Olha, já estava enraizando aquele dia. Essa foi a que eu ganhei também. Olha que beleza, gente. Broto novo. Raizinhas novas. Raizinha nova. Que beleza. Nossa, a serra. Nós vamos pôr. Estou até carregador. Aqui a gente não deixa rodando, pessoal. Porque a bateria, a carga do meu celular... Ixi! João, é bem menor, cheiro. É mais terra, né? É claro, ela é pequena. Tem que ficar aqui assim, né? É, ela fica por cima. Põe a deitadinha aqui, ó. Ela é igual rosa do deserto, gente. Agora a gente volta com ela, como se diz, plantada. Bom dia! Outro dia por aqui. Gente, choveu essa noite. Que maravilha. Que coisa boa, gente. Você escutar o pingo da chuva no telhado. Já tinha muito tempo que a gente ouvia isso. Olha que lindo que foi essa noite. Que maravilha mesmo. Foi uma benção. Gente, bora finalizar esse vídeo plantando aqui nessa bacia que já estava cheia de terra. Com a pata de elefante que nós colocamos no chão. Então eu vou pôr aqui as... Sampátios. Acho que é isso mesmo, gente. Se eu não estiver enganado, o nome exato é isso. Essas florzinhas bem coloridas que... Pode ficar no sol o tempo inteiro. Eu vou plantar, depois arrumar um lugar para ali mais perto da casa. Para ficar colorida a minha casa, né? Que é a época de ver casa colorida. Vai entrar novembro aí, dezembro. Eu quero ver essa casa bem colorida. E é isso. Vou plantar. Vocês estão ouvindo que a cigarra hoje está com tudo por causa da chuva. Então eu vou passar assim ligeirinho para vocês. Depois eu mostro só já aqui, viu? Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Finalizei aqui. Nesse minutinho, plantei três plantas. Aqui tem muita planta para passar para outro vaso. E eu vou passar agora esses dias. Terminar. Essas aqui que eu fui em Goiânia e trouxe agora. Esse vaso estava... A pata de elefante passei para o chão logo para ir. Porque agora, gente, nós já sabemos aonde pôr as plantas aqui. Então já vou pegar, já vou colocar todas do seu devido lugar. Vocês vão ver eu estar colocando essas aqui tudo no lugar delas. Em outro vaso, porque está tudo com a raiz saindo para fora. E é isso. Logo em breve estarei organizando 100% das que faltam. Porque a maioria eu já organizei. Aí, gente, agora é só pegar um toco ou alguma coisa e colocar ela em cima e levar para o sol para ficar 100%. Aqui nesse lugar pega sol, pessoal. Mas pega só o sol na parte da tarde. Aí, ficou bacana. Aqui foi plantado, gente, sete plantinhas dessas. Está vendo a quantidade que vai nascer as folhinhas? Vai ser muitos daqui nos dias. Vai estar bem floridinho mesmo. Rosa e branco. Duas brancas no centro e cinco rosas rodeando ele. Essa aqui estava bem tortinha. Eu coloquei aqui e vou colocar contra o sol que ela vira. Que é o talo dela lá, vocês verem. E é isso. Essa aqui é a pimenta. Passei para cá. Estava num bem pequenininho, estava nesse. Aí eu peguei essa xícara, aquele dia que o João invernizou. Peguei ela agora e já passei a pimenta para ficar bem bonito. Aqui eu vou pôr uma pedrinha e já levar ali para a parte de dentro. Fica bem bacana. Aqui eu no rancho a pimenta já está prontinha. Então, foi plantado só essas três aqui hoje que já vai ajudando. E plantei algumas coisas por ali, mas depois vou fazer um vídeo mais direcionado às plantas. E é isso, gente. Porque a cigarra não está deixando eu gravar aqui de lá de fora hoje, não. Ó, ficou bacana. Esse aqui vai para o chão. Vocês vão ver depois. Já está arrumado ali o lugar de pôr. Crescer bastante no chão. Se há que cresce, eu não conheço ele, mas está bonito, ó, gente. É só passar ali para o chão e deixar. Beijo grande no coração. Excelente semana. Já estava com saudade de vocês. Já sim, viu, gente. Pode crer. Vontade de estar aqui no canal. Gravando para o canal. Isso só me faz bem. Então, beijo grande e até o próximo vídeo.